Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você novo que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo aqui. Fique super à vontade, né? Se sinta em casa. E você, gente, que já está aqui comigo, muito obrigada. Já quero aqui no comecinho do vídeo já agradecer a cada um de vocês que faz parte aqui do canal. Muito obrigada. Gente, a gente já bateu 4 mil reais. Eu sou muito grata a Deus. E a cada um de vocês que me ajudaram a chegar até aqui. E conto com vocês sempre, gente. Aqui no canal, deixando like, se inscrevendo, comentando, me dando ideias de vídeo. Eu aceito sempre opiniões, críticas construtivas, gente. Essas coisas sempre são muito bem-vindas. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo, gente, sobre o meu cabelo. Eu recebi algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Sobre o meu crescimento, o que eu tô fazendo, qual a cor. Então eu resolvi trazer tudo no vídeo. Já tô com meus produtos tudo aqui, que é muita coisa que eu tô usando. Não, não, gente. É coisas básicas que tá sendo essencial nesse momento que eu estou passando. Que é o crescimento, né, gente? Que é complicado. Vou falar um pouco pra vocês. E o que tem me ajudado, né, gente? Que cor eu estou usando, como eu cheguei nessa cor. Ó, hoje eu tonalizei. E vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Então, mas sem mais enrolação, ó, se inscreve aí no canal, tá? E deixe o like, ó. O like é amigo pra me ajudar, gente. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Gente, então, eu cortei o cabelo em novembro, né? No final de novembro, ou dezembro. Vou deixar a data aí certinho pra vocês. Cortei ele bem curto, bem pixo mesmo. Ele já está em fase de crescimento, ó. Como é que ele tá, gente? Bem grandinho. E tá complicado, gente. É um corte maravilhoso. Como eu deixei aqui no canal, eu precisei passar por esse corte, porque eu não estava suportando o meu cabelo todo quebrado, né? Eu quis sair do preto. Se vocês for no meus vídeos antigos, vocês vão ver que tinha o cabelo preto azulado. E eu sei que muitos de vocês amavam o meu cabelo bem pretinho. Só que eu enjoei, eu cansei. Eu queria ter outra cor de cabelo, mais claro e tal. Fases, né, gente? Eu acho lindo o cabelo preto. Maravilhoso. Mas eu não optaria mais de preto. Se eu for escurecer, vai ser com chocolate, um castanho. Mais preto eu não quero mais, porque se eu quiser mudar, fazer alguma coisa, é um processo que aí, ó, eu tive que ficar com o meu cabelo bem curtido, porque quebrou, eu tive que escober duas vezes e o preto não saía. Então, agora eu estou no ruivo. Gente, eu tinha escurecido ele, né? Estava mais natural. Só que eu não... Sabe, eu não me aquieto. Mas eu falei, cara, eu não cheguei até aqui pra continuar com o cabelo escuro. Eu fiz tudo isso, foi para clarear. Então, agora eu posso. Então, eu clareei, gente. Você vê que estava bem bonito. Eu estou gostando, gente. Dizendo se vocês estão achando bonito. Ó, eu usei essa tinta aqui, ó. Maxton 7,4. Só que eu pesquisei, eu sabia que ela ia abrir para um vermelhado no meu cabelo. Apesar dele estar um castanho claro chocolate. É, a última tinta que eu estava no cabelo foi a 6,7. Então, ele estava um chocolate bem desbotado. Então, eu fui e passei essa tinta, misturado com essa tinta aqui. Que as duas não é a mesma marca. Eu queria achar a loura dessa, mas não tinha 10 delas. Só tinha 12 pontos, não sei o quê. E eu não queria ir tão clara assim. Então, eu comprei a 10 dessa Probelly e juntei. Então, eu passei meia dessa e meia dessa. Metade e metade. Ainda ficou sobrando metade para o próximo retorno. Juntei as duas e passei e deu um ruivo bem bonito. Um laranjão muito forte. Foi esse laranjinha aqui que vocês estão vendo. O sol fica bem mais forte. E eu estou mantendo a cor, gente. Porque ele desbota. Desbota até para o bonito, mas vai ficando mais para o loiro. Vai desbotando assim para um... É dourado, né, gente? Porque fica mais dourado. Acobriado, dourado. Então, eu estou mantendo com esse tonalizante aqui da Salon Line. Que ele é maravilhoso. Hoje eu tonalizei com ele. Até vai sair num tour aí para vocês eu tonalizando. E ele é muito bom. Ele deixa a cor maravilhosa. A raiz está escura porque ele não pega muito na raiz, gente. Ele só pega mesmo onde já está claro, né? Descolorido ou ruivo. Ele pega muito bem. Eu diluí no creme branco. Não passo puro porque... Eu acho que não precisa. No creme branco aí já hidrata. Já dá para espalhar melhor. Então, eu adoro. E eu passei com esse creme branco aqui, ó. Da Scala. Eu amei super, gente. Foi R$18,00. Ele rende muito com o cabelo pequeno, né? Mas mesmo se você tiver um cabelo grande, ele vai render. Porque você pode misturar no creme branco. Eu boto assim... Cinco colheres... Ou... Três colheres de creme branco e duas. Uma e meia dele. Ou uma cheia. Está ótimo já. Você vê que ficou laranjinha, lindo, douradinho. Pronto. Só aplicar, deixar 15 minutos e pronto. E passei com esse creme, gente. Já aproveitando para falar desse creme da Scala. Ele é novo, gente. Estou testando ele agora. Esse aqui é 18 elementos. Achei ele muito bom. Ele teve um efeito, assim, de uma reconstrução nutritiva. Ele diz que tem 18 elementos aqui de coisas. Bastante coisa. Tem... Depotenol, proteína. Manteiga de cacau. Manteiga de caretê. Óleo de oliva. Óleo de argã. Muita coisa mesmo. E eu adorei. Ele tem um cheiro bom. Ele é bem grossinho, ó. Para ser um creme da Scala, ó. Ele até que demora a cair. Porque os outros é ralo, né? E ele é bom porque ele serve para fazer... Eu não usaria ele para o co-wash, né, gente? Porque ele é muito oleoso. Não sei nem se ele serve. Eu acho que ele não serve para co-wash, não. É só para pentear a hidratação. Porque co-wash é lavar com creme. E eu acho que ele tem muito óleo para lavar, né? Então, mas para hidratar, nutrir, fazer misturinha, ele é excelente. O outro que eu já terminei de usar, acabou, gente. Ó, usei até o final. Porque esse aqui, ó. É Dona Scala, né? Que é óleo vegetal, girassol, abacate, coco e linhaça. Hidratava e nutria muito o meu cabelo, gente. Esse eu colocava na fase de hidratação. E serve para tudo, gente. A gente pode batizar com óleo de coco, com vinagre de maçã. Fica maravilhoso. Eu indico sobre ele, acabou. Depois eu vou comprar outro, né? Vamos com calma porque o meu cabelo é pequeno, então... Né? Para que tantos potes? Mas ele é super ótimo. Scala é tudo para nós, que é baratinho. Pelo menos aqui eu compro de sete e pouco. Ai, gente. Tudo para nós. Coisas baratinhas, né? O próximo, gente. É... Na reconstrução, eu indico esse aqui, ó. Estou usando ele na fase de reconstrução. Que é sete danos extremos. É meu liso da Salon Line. Ele é potente. Esse aqui é bom, viu? Ele já é mais grosso, ó. Cheiroso demais. Deixa o cabelo para aquela situação de reconstruir. No primeiro dia você sente que ele está mais rígido, né? Porque reconstrução é assim. Mas no outro dia ele já fica mais macio. Cheiroso, maravilhoso. Acho que ele que eu paguei 15 reais. Valeu super a pena para essa fase. Que precisa de uma coisa mais potente. E, gente, coisas baratinhas que eu conselho de amiga, gente. Usem, por favor. Vinagre de maçã, gente. Isso aqui é tudo. Isso aqui salvou eu muitos dias, gente. Da porosidade. Do cabelo. Gente, o Rui vai... Ele tem que passar vinagre de maçã para ele selar. Para ele não ficar desbotando tanto. Então, eu estou fazendo isso. Uma ou duas vezes na semana. Eu misturo ele no condicionador bastante mesmo. No condicionador. E deixo ele assim dois minutos. E eu sinto que ele sela muito. Então, ele serve muito para essa etapa de reconstrução. E ele sela muito bem o cabelo, gente. Ele é maravilhoso. Dá para fazer a acidificação. Que é você colocar ele puro mesmo no cabelo. E ele salva o cabelo, gente. É baratinho. Ele é tudo para nós. Vinagre de maçã. Pelo amor de Deus. Tem o vinagre de maçã. O próximo, gente. Que eu também não vivo sem. É óleo de coco. Eu compro essa, gente. Mas eu tenho um outro que é assim. E esse aqui é R$1,50. R$2. E é o óleo de coco cobra. Ele é maravilhoso para nutrir. Para você deixar no cabelo. Para você fazer uma umectação. Dormir com ele. Fazer massagem. O crescimento, gente. Ajuda muito fazer uma umectação, tá? Com óleo de coco. Ou colocar naquelas máscaras da Scala. Para potencializar mais. E fica maravilhoso, gente. Baratinho. E super maravilhoso para tudo. Pele, cabelo. Eu uso ele para tudo isso, gente. Então, óleo de coco para mim. Não pode faltar. Agora eu vou falar de outro óleo milagroso. Que esse aqui é próprio crescimento, gente. Ele está até olhoso, hein? Ele foi R$5. É o óleo de rícino. Ele, quando eu tinha um cabelão assim, ó. Vou deixar a foto aí. Ele que me ajudou a chegar nesse crescimento aí, tá? Eu fazia duas vezes na semana. Quando meu cabelo já estava sujo. Eu ia lavando o dia à noite. Eu passava com muito carinho. Ele ia massageando o cabelo para baixo. Esfregando. Fazendo aquela... Esquentando o couro, gente. Fazendo massagem na circulação com isso. Gente, sem brincadeira. Eu tirava foto toda semana. E o cabelo crescendo horror. Então, eu sei que ele está ajudando o meu cabelo a crescer, ó. Ó. Não fica bonito, gente. Mas logo, logo vai estar um chanel bem bonitinho. E ele... Tenho certeza que ele vai ajudar nisso. Porque ele é maravilhoso. Ainda falando em crescimento, gente. Porque o Pix, gente. É complicado. Porque... Ó. Eu só cortei a nuca, gente. Eu vou mostrar aí como é que está a minha nuca. Porque não adianta ter a nuca crescendo aqui, gente. O mullet. Ficando enorme, chitãozinho, chororó, né. Porque a cabeça fica bozo. Ó o pozinho. Cadê o pozinho? Ah. O quê? Achei. E aqui com o chororó fica horrível. Entendi, gente. Que a gente sente horrível. Eu não vou mentir, gente. Quando a gente está sem make, acabou de acordar. Tem dia que a gente olha e se sente... Ai, meu Deus. O que é isso? O cabelo assim. Mas eu não tenho vergonha de falar aí, gente. A gente somos seres humanos. Não mais. A gente não precisa viver uma mentira aqui nas redes sociais, né. Falar que tudo é perfeito. Que é tudo maravilhoso. Que o cabelo está sempre assim. Não. Tem dia que eu estou... Ó. Assim, o capacete. Então, eu optei tirar aqui, gente. Para me ajudar mais, ó. Dar mais um caimento. Porque vai dar tempo daqui se igualar com aqui, né, gente. Então, por isso que eu optei. E aqui vai ficar mais cheio, claro. Mas, gente, é uma fase que a gente tem que passar por isso. E é assim mesmo. Então, eu também estou tomando essa vitamina aqui. Para ajudar a crescer mais rápido, gente. Para mim não ficar, né, sofrendo tanto. Porque eu não quero mais manter o cabelo pix. Eu quero crescer. Porque eu não quero estar sempre cortando. E ele tem que sempre estar cortando para estar bonito, né, gente. E eu não quero. Então, eu estou tomando essa vitamina aqui. Ela vem em quatro dessa aqui, ó. Eu já tomei uma dessa toda. É uma vez por dia, gente. Ó. Você toma uma coisa dessa de cápsula. Na hora de dormir. E pronto. Está me ajudando. É lá que está em cabelos e unhas. Eu estou tomando. Vou tomar ela todinha para dizer o resultado para vocês. Do que eu achei. Porque é unhas também. Mas, gente. Eu já senti minhas unhas mais duras. Ela estava muito quebradiça. E eu estou sentindo ela mais dura. Eu creio que é a água, a alimentação. Mas a vitamina está ajudando também, né. Então, eu não vou indicar ainda para vocês. Mas, no final, quando o meu cabelo estiver com bom crescimento, as unhas, eu vou deixar aqui o feedback sobre essa vitamina. Próxima coisa, né. Que eu vou deixar aqui. Que eu estou passando. Se você está com o piso crescendo também. Fé que você vai conseguir enxergar o chanel. Eu também tenho fé que eu vou conseguir. Eu estou usando o que, gente? Muito grampo. Isso aqui ajuda muito, ó. Porque eu vou tirar ele aqui para vocês verem, ó. Aí, ó. Já fica mais cheio aqui. Está vendo? Não que não fique dando para usar. Dá para usar, né. Que ele está... Hoje eu passei escova, tudo. Então, até dá. Mas, ele ajuda para dar uma segurada. Para não ficar tão cheio aqui. Se eu quiser fazer um torcidinho assim, ó. Fica legal, ó. Ó. Um torcidinho assim. Aí, bota o grampinho. Fica bem bonitinho, ó. Está vendo? Dá um caimento legal. Essas fivelas, gente. Também. Ajuda muito, ó. Quando eu quero ir para a igreja, vai arrumar. Ser mais... Arrumadinho, ó. Ó. Fica bem bonito. Ajuda muito essas fivelas. Tem essa aqui, ó. Ela foi R$5,00. Essa aqui também. Ó. Entendeu? Dá um charme. Ajuda. E o meu querido, gente. Que está me ajudando muito. Quando eu estou sem saco para botar nada. Mas, preciso ir no mercado. Quando eu vou estar cheio. É os arquinhos. Está ajudando muito, ó. Eu tenho muitos vídeos com ele. Fotos. Porque é aquele dia que o cabelo está... Aí ele ajunta aqui bem, ó. Eles, ó. Então, fica bem, ó. Bem juntinho. Fica aquele capacete. Tem esse pretinho, ó. Tudo fininho, gente. Eu não gosto que aperte muito a minha cabeça. Tem esse outro. É bonito. Mas ele já aperta. Eu não consigo usar há muito tempo. Entendeu? Porque parece que aperta muito a minha cabeça e começa a dar dor de cabeça. Mas esse aqui não aperta nada. Ele é bem molinho. Então, eu estou amando ele. Foi R$7,00 lá no centro. E eu adoro. Fiquei charmosinho, bonitinho. Então, essas coisinhas ajudam muito, gente. Se você está na fase de crescimento e não está aguentando que é cortar e acordou triste. Investe nos acessórios para te dar uma força. Eu sei que esse está me ajudando muito, gente. Muito, muito mesmo. Com aquele grampinho. Eu amei demais ter investido nesse aqui, gente. Porque ele me salvou. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a última parte que é a lavagem, gente. Para o ruivo manter mais. Até para o meu cabelo, porque ele estava em uma fase muito ressecada, né? Ele veio de um corte químico. Então, eu optei por usar um shampoo assim. Esse shampoo dá escala. Ele é sem parabéns, sem preto lá, sem silicone. Ele é maravilhoso, gente. Ele é liberado, ele não tem essas coisas que prejudicam. Deixa o cabelo seco. Esses shampoos que tem parabéns, pretrolatos, ele resseca muito o cabelo. E tira muita cor do cabelo. Se você for usar eles, eu também uso às vezes. O que eu faço? Quando eu vou usar outros tipos que tem. Eu faço primeiro, antes de lavar o cabelo, eu passo uma máscara. Deixo uns 15, 20 minutos. Só depois eu vou lavar o cabelo com creme, protegendo o meu cabelo do shampoo com sulfato. Se não, eu uso esse aqui que ele não tem. E eu percebo que não vem aquela água laranja desbotando. Quer dizer, ele ajuda muito com o desbotamento. Mas o método que eu acho mais maravilhoso, que eu tava usando muito antes de passar essa cor. E ainda também é, gente, lavar com o Yarmasterol. Lavar apenas com ele, gente. Você lava e ele já fica macio e ele limpa, tá? E esse Yarmasterol, gente, aqui, ele foi R$6. Ele serve pra tudo. Pra pós-piscina, porque ele ajuda. É, pra não... Tem um V, né? Proteção, né, gente? Condicionador, creme de peixe, a co-wash para banho de mar e piscina. Gente, ele é muito maravilhoso esse pequeno aqui. Serve pra muitíssimas coisas. Então, eu tô amando. E ele ajuda a manter a cor do cabelo. Então, eu intercalo pra não tá perdendo sempre a cor. Não tem o que tá tonalizando direto. Então, e já deixa hidratado. Tá com pressa, gente? Eu só faço isso, bato ele. Fica ótimo, maravilhoso, pronto. Depois eu venho com esse outro querido aqui, ó. Que já está aqui, ó. Quase pela metade, porque eu estou usando muito. Que é o óleo mágico da Belly. Ele é maravilhoso esse óleo. Depois dele, eu vou comprar o Pinga da Lola, que dizem que é muito bom. Mas só quando ele acabar, gente. Então, eu tô usando ele. Eu passo dois pumps, assim, na mão. Esfrego bem e passo nas pontas. Passo aqui na minha franja, ó. Como é que a minha franja já tá, gente. Bem grandinha, ó. E... Ai, tá calor, gente. Por isso que eu não vou deixar ela. Tá muito calor, gente. Então, me ajudei com o like. Estou aqui suando muito. Rio de Janeiro tá fazendo 50 graus, gente. Então, me ajudem. Dico muito vocês terem, gente. Um olhinho. Indico muito vocês terem um olhinho. Porque ele ajuda muito. É maravilhoso. Então, ele, ou o Pinga da Lola, o Nelly Gold, eles são olhos... Ou aquele da Elcev. São olhos maravilhosos. E me ajudou muito mesmo, gente. Eu sempre passo. Assim, mesmo que eu já lavei, aí saí, o cabelo cheguei. Ele precisa de um olhinho pra deixar hidratado. Então, eu passei ele e ele é maravilhoso. Nem sempre eu passo chapimho secador. Dá mais nesse calor. Às vezes eu quero deixar secar, mas quando eu vou usar, eu passo esse protetor térmico, né? Ele é da Avon. Ele tá bem velhinho, mas ele ainda tem, ó. E eu uso ele pra proteger da chapimho secador, que é muito importante, né? Ainda mais quem tem ruivo, gente. Senão, sua cor vai desbotar todinha. Então, eu gosto muito dele. Ele vai acabar, vou comprar outra marca. Vou testar, mas eu indico muito. Ele é ótimo. Durou muito o meu cabelo. Gente, essa foi a dica aí do que eu tô usando, mostrando pra vocês. Tô sempre mostrando aqui o crescimento dele. Vai sair vídeo de eu pintando, retocando a raiz quando crescer. Fazendo a misturinha certinha. Então, deixa aí nos comentários os vídeos que eu posso estar trazendo de cabelo que vocês gostam aí. Então, se você tá passando por uma fase também do pixo crescendo, ó. Tenha paciência, né? Vão se ajudar. Diz aí as dicas que você tem também. Não se esqueça de ir lá no Instagram e me seguir, tá? Pra gente ficar mais próxima lá. Eu vou estar postando sempre o crescimento do meu cabelo. Sempre mostro lá meu dia a dia. Então, vai lá me seguir. Segue o Brechó também pra vocês verem as novidades, tá? É isso. Então, ó. Dedão no like e se inscreve no canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!